Bate-papo, bate-papo, vem conversa na noite Ipanema, o seu Leite Show. Recebendo agora ao vivo aqui no estúdio o nosso vereador de Sorocaba, Pericles Regis, acompanhado da sua esposa, a Jéssica, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade, nomeada agora recentemente, há pouco menos aí de quinze dias, pela prefeita Jaqueline Coutinho. Bom, começar o Boa Noite por Elas, né? As damas sempre primeiro. Jéssica, seja bem-vinda, tudo bem, querida? Tudo bem, obrigada. Oi, Bruna. Boa noite. Você que já esteve no estúdio, mas é a primeira vez estreando aqui comigo no microfone, né? É verdade, primeira entrevista de todas, da vida. Da vida? Mas você é do rádio, você é da comunicação. É, sou, mas assim, nunca fui entrevistada. Do outro lado. Eu sempre entrevistei, exatamente. Hoje eu já estou habituada com o microfone, mas não nessa situação aqui. Mas dá um frio na barriga, sumiu o Fundo Social, Jéssica? Ai, com certeza, é muita responsabilidade. Apesar de não ter salário, de não ter nada disso, né? Porque as pessoas não entendem isso, então vão deixar claro. Porque falaram isso. Inclusive, deixa eu dar uma boa noite pra ele. Pericles, você é um cara jovem, o mais novo, você e o JP ali, os dois mais jovens, muito bem votado, né? Uma carga de renovação. Aí isso incomoda algumas pessoas. Isso incomoda as pessoas. E aí, quando saiu a nomeação da Jéssica, as pessoas falaram, mas como, esposa do vereador com um cargo? Não ganha um real no cargo de presidente do Fundo Social. É só trabalho, né, Pericles? Pois é, Tiago. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Bruna. Boa noite. Cara, e pior que pra explicar pro povo isso aí, rapaz do céu. Ninguém entendia nada. Eu fiz até vídeo explicando isso daí, falei, gente, pelo amor de Deus, entenda. Faz infográfico, infográfico é ótimo. Cara, explicamos, fiz textão no Facebook, fizemos vídeo, mas tá aí. Lista de transmissão do... Mandei pelo WhatsApp, falei, gente, por favor, entendam, não é um cargo, não é uma... Eu falo que não é um cargo, é uma função. É uma função. É uma função de presidente do Fundo Social. Sim, cumprindo. E eu vou chamar, com toda sinceridade, com toda sinceridade, até porque o terceiro setor é estruturante no Brasil. Eu tava hoje na palestra do Cortella, que era beneficente, 130 reais, que a comunidade Campolim presbiteriana pediu pro Natal sem fome, 100%. Todo mundo ali, 100%. E o Cortella disse, enquanto a gente discute se entregar um agasalho ou não, é assistencialismo, se tem que dar vara, é pescar o peixe, tem gente passando frio. Quem precisa, tem pressa, diria o Betinho, né? Exatamente. Eu acho que o Fundo Social é uma missão. Não é uma função, é uma missão. Eu não enxergo lá como... Eu não enxergo política lá no Fundo Social, acho que vai além disso, acho que a gente tá lá pra ajudar. Independente de quem tá no governo, de quem que tá assumindo, eu acho que a gente tá lá pra ajudar. Eu até falo, né? As pessoas não acreditam. Mas o Pericles não foi intermediário entre eu e a Jaqueline. Ele deu um toque e eu fui até a Jaqueline, eu conversei com ela. Então é uma coisa minha, porque eu quero, eu quero ajudar, eu quero estar... E pra quem não sabe, pra quem não sabe, é o Pericles que ganhou todo esse reconhecimento eleitoral por conta de um trabalho social, vamos dizer assim, que é o Vagas de Emprego Sorocaba e Região. Então, o Vagas de Emprego, que era o maior contato que a gente tinha das redes sociais na nossa região pra Vagas de Emprego, era tocado 100% por vocês dois aí. A Jéssica já ajudando, o Pericles também tocando sem ganhar nada, falando, Tiagão, aquilo lá é uma dor de cabeça, cara, aquilo lá me dá umas 4, 5 horas por dia. Mas eu posso ir aí divulgar o trabalho? Eu falava, esse cara é louco, Bruninha. O que que tá acontecendo? A gente divulgava e no outro dia tinha mais. Se ele arrumava um emprego, aparecia 10. Ele arrumava 5 empregos, aparecia 100. Então, assim, é legal isso, né, cara? E o fundo social tem a cara desse casal, meu. É, quando a Jéssica falou comigo, ela falou justamente desse desafio. Desafio de querer fazer mais, sabe? Porque a gente já trabalha com isso, com o social, já faz um tempo. É que as pessoas não acompanham, Tiago. As pessoas não sabem... Só quer a manchete, né? Não quer a história. Então, assim, já tem tempo que a gente trabalha com isso, tem grupos. Aquele, lembra que eu acho que eu cheguei a comentar com você do Corrente do Bem? Lembro. O Corrente do Bem é uma coisa que tem 17 mil pessoas, cara, que doam, doam as coisas para os outros lá, que pedem ajuda, auxílio. E ela sempre esteve à frente disso tudo. Eu sozinho não dou conta, não, cara. Ela sempre esteve do meu lado ali, apoiando e fazendo tudo por trás dos panes ali também. Ô, Tiago, eu brincava com ele assim, que eu falava que eu queria que ele fosse prefeito só para eu ser presidente do fundo social. Mas agora não precisa mais. Agora não precisa mais. Agora vamos lá. Algumas curiosidades do cargo, Jéssica, para as pessoas, né? Enfim, todo mundo gosta desse tipo de informação. Você é a presidente do fundo social, provavelmente, mais jovem do estado de São Paulo. Se não for a mais jovem do Brasil, acho que está brigando ali, né? Com certeza. É, as pessoas até brincam, porque assim, todo mundo que trabalha comigo é bem mais velho do que eu. Já tem, assim, 20 anos de casa. Mais velho, mais experiente. Mais experiente, mais rodagem. Mais rodado, mais feliz. A Ana que está comigo, eu brinco com ela e falo assim, às vezes ela olha para mim e fala assim, ai mãe, que foi? Tipo, né, aquele olharzão de mãe. Funcionária dela. É, então assim, são pessoas mais experientes. Então, realmente, assim, a idade, eu sou bem novinha, né? 24 anos. Sim, sim. Então, provavelmente, eu sou mesmo a mais nova presidente. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Mas outra coisa legal é que é a primeira presidente do Fundo Social de Solidariedade exposta de um vereador, né? Tem essa história? Eu acho que isso aí é mais um... Mais um para se pesquisar. Mais uma coisa para se pesquisar, Tiago. Eu não parei para analisar isso, não, cara. Também não. O Fundo Social hoje, Jéssica, esse desafio, são quantas entidades que vocês auxiliam? Aproximadamente 100, 130, porque assim, a gente tem um cadastro que a gente até está atualizando esse cadastro. Então, é um cadastro que é antigo, ele é do Panunzo, né? Da época da Maria Inês. Então, a gente está trabalhando para poder atualizar esse cadastro. Aproximadamente que a gente tem entre 100 e 130 entidades que a gente atende. E com certeza, né? Quando a crise bate, Bruninha, quando a crise pega de jeito, é mais difícil para as pessoas doarem. Com certeza. Só que quem tem fome, quem tem frio, quem precisa... Não, exatamente. Está pior ainda nessas situações. E aí, como é que vocês fazem para se desdobrar? Aje evento, é isso? Aje evento, exatamente. A gente tem parceiros que já contribuem para o Fundo Social. Por exemplo, o restaurante Ladoque, ele sempre faz uma... Mensalmente, ele manda um valor para o Fundo Social. A gente tem essas parcerias. A gente vai ter agora, no dia 24, faz parte até da semana agora de trânsito que vai ter da URBIS. Vai ser o passeio ciclístico, que a gente vai arrecadar também alimentos no passeio ciclístico. A gente conta sempre com o apoio da população. As pessoas acham que, muitas vezes, assim, que precisa ter dinheiro para ajudar ou que precisa ser uma grande empresa. E não é bem assim. Às vezes, o pouco que a gente tem a gente ajudando, a gente faz uma diferença grande, entendeu? Fala, Bru Bru! Eu tenho curiosidade de saber como que é o dia a dia de trabalho. Vocês vão até os lugares, as pessoas vão até vocês. Como que funciona? São as duas coisas. A gente tem muita gente que procura também a gente, mas a gente vai atrás também. Nesse primeiro momento que eu estou chegando agora, porque eu falo que eu peguei o bonde andando, né? Sim. Então, eu estou sentando, estou estruturando tudo com a minha equipe. A gente está conhecendo todos esses parceiros, as pessoas que já contribuem para o Fundo Social e indo atrás de novas parcerias também. Mas, assim, é de ambos os lados. Vêm parceiros. A gente é procurado e a gente procura também. É bem rápido. Muito legal. Então, antes da gente encerrar, vamos repetir os telefones e os contatos. Passa uma vez. O telefone do Fundo Social, para quem quiser ajudar, às vezes, né, Bru Bru, tem lá um monte de roupa, né? As crianças cresceram, foram embora, sobrou aquele monte de coisa que quer ajudar. Isso, doa para a gente. Como é que faz o telefone? Ó, latinha, lata de cerveja, tudo que tiver, pode doar para a gente lá. O telefone é 3238-2503. 3238-2503. E é o seguinte, quem dá, né, tem um dobro. Exatamente. Então, assim, tá lá, é bíblico, é forte. Quem dá, tem um dobro. 3238-2503. 2503. Agora, vou adiantar meu rumo aqui com o Pericles. Pericles, uma perguntinha, toca uma música e a gente volta para bater um papo com você. Beleza. Imaginava momentos de tanto... Primeiro ano, mandato, chegando, um momento de tensão como esse, um afastamento, uma confusão. Nunca, Tiago. Disseram que vereador era um pouco mais tranquilo, né, cara? Caramba, rapaz, só estando lá para saber. Eu convido todo mundo, Gabinete 9, quem quiser ir lá conhecer o dia a dia de um vereador, vá. Porque é tenso. Todo dia está aberto? Todo dia está aberto, das 8 às 5, né, que fica com assessoria lá. E eu fico até 10 horas da noite, cara, trabalhando. O pessoal não faz ideia. E tem gente que acha que a gente tem muito assessor, né? Não vou entrar nessa discussão agora, mas a gente trabalha. E como é que foi a pressão naquelas tardes, naquelas horas? Porque assim, não foi só o dia do afastamento. Não. Foram horas. Uma comissão processante do qual você fez parte. O recesso todo, né? Aquele período que, entre aspas, os vereadores tiram férias, 15 dias lá. Todo mundo estava trabalhando, todo mundo ouvindo todas as partes. E a gente participando ativamente mesmo da comissão processante, nem tanto, porque são só os três. A gente acompanhava depois os relatórios, né? Mas tinha CPI acontecendo também. Então, eu falo que eu já vivi tudo que tinha para viver num mandato, cara. Porque... Com certeza. A gente teve mandatos a vida toda, não viveram tudo isso ainda. A gente fez de tudo. Tudo que você imaginar, a gente conseguiu passar por esses nove meses. Então, você está sendo aprendizado todo dia e a gente não para de aprender. Olha, o meu pai Claudio está mandando aqui... Manda um mensagem de parabéns ao Pericles por ele esclarecer nas redes sociais o papel de vereador. Porque o pessoal acha que você vira super-homem, Pericles, é isso? É, alguma coisa nesse sentido. E eu sempre faço vídeos, posto textão lá explicando que vereador não muda o mundo da noite para o dia. É um grãozinho de areia que a gente vai colocando ali no pote. A gente vai fazendo de pouco em pouco. Mas eu costumo falar que eu tento fazer, pelo menos, política de longo prazo. Eu quero que os meus filhos, os meus netos vejam o resultado do nosso trabalho. Porque nada imediatista vai dar certo. Ficar tapando só com a peneira não vai adiantar, né, cara? Aliás, esse é o mal do brasileiro, né? Achar que a solução é fácil e que está logo ali. O Ulisses também está na audiência agradecendo a gente. Vamos tocar uma música do Moron Five. Na volta tem mais. Pericles Regis. Se quiser seguir em todas as redes sociais, Pericles Regis, está lá. É o nosso vereador de Sorocaba. Está aí o som do Moron Five com um cold para vocês aqui na IPA. IPA, o som que causa. Estão me cobrando aqui, Bruno, no particular, que a gente está atrasando a participação do Cortella. Gente, o Cortella é depois, tá? Então segura a audiência aí. É, ele estipulou o horário. Quero que o Cortella ouça indo para São Paulo. Eu combinei com ele. Ele é cientista também, Bruno? Ele é cientista? Ele é cientista. Ele é do Paraná, né? Mas torce para o Santos. E aí até gravei uma mensagem para você, viu, Bruno, dele? Falando isso. Que torce para o Santos? Não, ele tocou no assunto e eu falei de você. Ah, a ideia foi dele. Ele tocou no assunto. Numa das respostas, ele falou do Santos. É aquele tiozão que gosta de falar do Santos, sabe? Eu vou virar um desses, Bruno. Você já é. Já. Está certo. Gostei. Muito real, Bruno. Estamos aqui recebendo no estúdio o Périclis Regis e a esposa Jéssica. Ele que é vereador eleito pela nossa cidade, pelo PMDB. Vereador eleito com mais de 9 mil votos, Périclis. Como é que foi? 9.139. 9.139 votos. E a Jéssica assumiu o Fundo Social de Solidariedade. Por quê? A Jaqueline Coutinho, nossa prefeita, por enquanto, né? Está com mandato, enquanto o Crespo está recorrendo na justiça. Ela é a prefeita. E aí surgiu-se a dúvida. Quem poderia assumir o cargo? E ela não poderia ser a esposa de si mesma. No caso, ela, enfim, não tinha essa situação. Poderia ser a mãe e tal. E aí surgiu o seu nome, Jéssica. Foram horas que passaram rápido? Foi. Foi muito rápido, assim. Porque foi num dia pro outro, né? Ela assumiu. Eu falei pra ele, mo, eu quero ser presidente do Fundo Social. No outro dia eu já estava conversando com ela e no outro dia eu assumi. Foi assim. Muita informação. Até porque é muito trabalho e pouca conversa, né, Périclis? É isso, né? É claro, a cidade não pode parar, né? E ninguém estava pensando no Fundo Social, Tiago. É isso que eu ia falar. Essa que é a verdade. É só... Ninguém lembrou daquilo, cara. Posta lá, é. Aí a Jéssica falou, eu quero esse desafio. Eu quero fazer aquilo funcionar de uma maneira surpreendente pra todo mundo ver a importância do Fundo Social. Falei, ah, fala com a Jaqueline. Aí foi lá e falou. Legal, né, Bru Bru? Você quer? Então vai. Essa que foi a dica dele. Quer conversar? Conversa. Hoje ele está meio arrependido, né? Porque eu uso o carro, o nosso carro. É só gasto. Nossa Senhora. E repetindo, Tiago, pra quem está chegando agora, não ganha um real no Fundo Social. Na verdade é uma missão, né? É uma missão. Não é um cargo, é uma missão. E normalmente a gente sabe, né, que as primeiras damas, ou enfim, o primeiro cavaleiro, enfim, quando for perfeita a mulher, às vezes até levam aquilo um pouco com o que dá de tempo, Exatamente. Tem uma vida familiar, tem uma vida profissional, e aí a primeira dama, o que sobra de tempo numa tarde, faz aquela pose, deixa com uma assessora na tua casa. E Tiago, olha como que as coisas acontecem tão naturalmente na vida da gente, cara. Ela ficou desempregada tem 15 dias, 20 dias, que ela ficou desempregada. Ela era temporária lá no Sesc. Eu lembro. E ficou desempregada. Aí ela, ah, estou aqui em casa, estou ansiosa. O que eu vou fazer? Vou tentar ajudar no Fundo Social. E foi isso, foi tudo muito natural, cara. Foi sem querer mesmo, assim, as coisas aconteceram. E graças a Deus está dando certo. E a vida responde em dobro, né? Sim. Tem sido muito legal essa energia? Ah, é maravilhoso. A primeira pessoa, assim, que eu de fato ajudei foi perfeita. Como é que foi, Jéssica? Conta. Porque foi um senhor que me procurou lá no gabinete, e ele estava numa situação muito vulnerável, aquilo, né, que a gente sabe. Foi lá no quarto andar, nem é o recomendável, mas foi. Mas foi. Então, quando a pessoa chega lá, a gente sabe que ela realmente está muito necessitada, entendeu? Sim. Então, a gente estudou, a gente analisou, porque essa é uma pessoa que mora num barraco que ele mesmo montou de madeira, com uma lona, lá na campininha, não tem luz, não tem água, não tem fogão, não tem nada. Então, a gente conseguiu dar uma cesta básica, então a gente fez toda a orientação, fez o cadastro no CRAS. E daí, quando ele saiu de lá, que ele me agradecia, ele me abraçava, assim, sabe? Aquele senhor, não tinha nada, foi com a mesma roupa num dia, no outro dia ele foi lá e foi com a mesma roupa. Sim. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Daí eu fui e falei com ele, assim, falei... Já valeu o salário. Já valeu, não tem nada. Não tem salário, o salário é isso, né? Nada paga, eu falo que é muito melhor doar do que receber, sabe? A sensação de estar fazendo bem é maravilhosa. É maravilhosa, com certeza. Pericles, qual que é a grande bandeira do Pericles Regis na Câmara? Lembrando que você é apenas um de vinte, né? É um dos fiscais da nossa cidade, um dos fiscais do povo, inclusive, não se furta a fiscalizar, a estar presente, a averiguar. Eu sei que é um dos caras mais atuantes nesse sentido. É, como você disse, né? Um de vinte, a gente tá lá trabalhando muito, mas eu não fiz nenhuma promessa política na campanha. Tanto é que eu nem fiz pra campanha, né? Eu coloquei oito imagens no Facebook lá que, graças a Deus, rendeu esses nove mil votos. Mas uma coisa que eu levantei desde sempre é, eu costumo falar que o emprego é a maior ferramenta social que existe no mundo. Então a minha bandeira principal é empregabilidade, qualificação profissional. E dentre essas coisas, a gente tava tentando aí há oito meses descentralizar o PAT. O PAT, aquele local, pra quem não conhece, quem tá desempregado, tem que ir pra conseguir um emprego, né? É perto do Terminal São Paulo, gente. Isso. E a pessoa tem que sair lá da Campininha, lá do Abiteto, longe pra caramba, pra ir até lá no centro, vir até o centro. E às vezes chega lá e dá de cara que não tem vaga. Então a primeira ideia foi, meu, preciso descentralizar isso aqui. É, não precisa viajar tanto, né, Bruno? Tanto. Vai perto da sua casa. Imagina só a pessoa ter que se deslocar, o passe é caro, né? Caríssimo. O passe de ônibus, pra quem trabalha, é caro. Pro desempregado, é o trajante. Tira o pão da mesa. É o trajante. Tira o pão da mesa, Thiago. Até porque quatro reais é um monte de pão ainda. É leite e pão, cara. É muito dinheiro. Então, essa seria, assim, o meu maior sonho. E graças a Deus, eu acho que mês que vem, esse mês aí, já vai sair. Tava muito difícil. O Pate, então, pode ser descentralizado. Será descentralizado. E se a gente ver fora, em outros locais, pode saber que tem dedo seu. Graças a Deus, cara. Estamos trabalhando há muito tempo nisso. Então vai ser nas seis casas do cidadão que existe hoje. Legal. É o começo de tudo, né? Pra Sorocaba, acho que já tá de bom tamanho a princípio. E outra coisa que eu falava muito que era usar os próprios municipais pra fixar as vagas de emprego no dia anterior. Porque aí economiza da pessoa ter que sair da casa dela na manhã seguinte e ir até o Pate pra ver que vaga que tem. Hoje a pessoa, ela chega de manhã, ela pode acordar perto da casa dela e ir até um próprio, qualquer prédio da prefeitura, olhar as vagas lá. Pô, tem a vaga que eu quero. Aí sim, se deslocar até o Pate. Isso também faz economia no bolso de quem tá desempregado, meu. Muito. Com certeza. Isso já foi lei aprovada também. Porque se não tem nenhum radialista lá, nós nem vamos, né, Bru Bru? É questão do objetivo, né? É, mas a gente conseguiu muita coisa já, Tiago. Incentivar empresas aqui de Sorocaba a contratar, incentivar não, na verdade fiscalizar. Empresas a contratarem PCDs e aprendizes. Todas as empresas que fecharem contrato com a prefeitura hoje, elas têm que provar mensalmente que estão cumprindo essas leis. E infelizmente a cultura do brasileiro é complicada. As empresas grandes só começam a fazer isso quando levam a multa, cara. Se não, não faz, né? Se não, não faz. Aí agora a prefeitura vai receber mensalmente um relatório dessas empresas. Todo mundo que fecha o contrato. E tem empresa pra caramba que fecha o contrato com a prefeitura. Então, pra ver se tá cumprindo. Isso ajuda o judiciário. Isso vai facilitar muito, porque o judiciário não tem braço pra ficar fiscalizando todo mundo. Todo mundo, é verdade. Então assim, não tá cumprindo a cota de PCD, não tá cumprindo a cota de aprendizagem? Corta o contrato, paga a multa. Aí quem vai definir isso é a prefeita Jaqueline. Mas é lei que tá aí valendo já também. A Cássia, ela tá dizendo o seguinte. Boa noite, equipe do Na Noite Panema. Favor repetir como podemos ajudar o Fundo Social do Sorocaba. Então, Cássia, anota aí o telefone. 3-2-3-8-25-0-3. 3-2-3-8-25-0-3. Thiago, eu queria levar o cobertor. Tenho 10 cobertores em casa. Pode levar pra vocês lá no fundo? Pode, pode levar. Fica na prefeitura, no quarto andar. Isso aí. Prefeitura, quarto andar, tá bom? Vocês também fazem aquele trabalho do óleo de cozinha? O do óleo, não. Mas sabe quem faz também? Sim, sim. Se tiver óleo de cozinha... Sabe uma coisa simples que faz lá? Não joga fora, é. Uma coisa simples que ajuda no fundo? Aqueles anéis de latinha, tampa de garrafa. A gente tá com um monte de garrafa, você não sabe o que fazer, porque tem local que não recolhe. Então, a gente tem parceiros e a gente entrega essas garrafas pra essas pessoas, entendeu? Sempre vai ajudar alguém. Então, sempre o que você quiser. Que tira a renda 100% daquilo lá. Exatamente. Tá certo, gente. Adorei isso. Pericles, repete suas redes sociais. O telefone do seu gabinete. Quem quiser... Ou, enfim, como que acha o seu gabinete? O gabinete número 9. Manda bala. Qual que é o meu número de telefone, por favor? A mulher sempre sabe, né? Que horrível com o número, gente. 3, 2, 3, 8, 11, 51. 3, 2, 3, 8, 11, 51. 51, uma boa ideia. Meu gabinete é o 09. Estamos à disposição. Quem quiser ir lá, conhecer o trabalho de perto, acompanhar. Se tiver ideia, gente, o vereador é fiscalizador, principalmente, e cria leis. É verdade. Ele cria leis e fiscaliza as leis que ele cria. Ele não faz milagre, tá? Não faz milagre. Não faz milagre. Mas toda ajuda é bem-vinda. Já captei várias ideias muito legais, assim, de redes sociais, que as pessoas mandam pra gente. Então, as portas estão abertas, o mandato é nosso. Eu falo que eu não tenho nenhum político que manda em mim, né? Quem manda em mim é o povo. Com certeza. Então, vocês estão lá pra ajudar também, pra somar nessa luta diária aí. Adorei esse bate-papo. Manda um beijo pro seu pai, Jess. Pai! Ele vai ficar muito triste. Pai, obrigada por me incentivar a estar aí me ouvindo até agora. Um beijo. Meus irmãos também. Minha mãe tá dormindo já. Será que seu pai gostou? da entrevista? Ah, eu tenho certeza. Depois você me conta? Eu conto. Então, tá bom. Ó, o Fundo Social do Sorocaba, hein, meu? Vamos ajudar. São mais de 100 entidades que precisam necessariamente da sua ajuda. Pericles, obrigado mais uma vez. Tá bom, querido? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Quando precisar, quando quiser saber de alguma informação, não deixe os boatos rolarem. Chame a gente aqui pra gente esclarecer tudo. É, digo mesmo. Muito bacana. Bru, Bru, a gente vai tocar uma música do Chainsmoker com Closer. Fechou. Daqui a pouco tem mais. Vou soltar os áudios do Cortella, inclusive citando a Bruninha. E, Bru, Bru, eu quero também dizer que essa entrevista com o Péricles deixa a Rádio Ipanema, como sempre tem, né? O papel de mostrar todos os lados. Também fica o convite pra todos os demais nobres edis, vereadores da nossa casa, do presidente Rodrigo Manga, enfim, todos eles estão aqui convidados. Tá bom? Vamos e voltamos. É rapidinho. Na noite, o seu Leite Show.